A polícia prendeu o acusado do assassinato de um homem em Andana no ano passado. O detido é apontado como um dos cabeças do tráfico de drogas em Santa Mônica. Gabriel Rodrigues, de 30 anos, foi preso nesta terça-feira em Anchieta. Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele é o acusado de matar André Velta Injusto em abril do ano passado. De acordo com o delegado Franco Malini, o assassinato tem ligação com a disputa pela liderança do tráfico de drogas da região norte de Guarapari. Esse homicídio do André Velta, que aconteceu no ano passado, nós identificamos os indivíduos, os suspeitos, apuramos que se tratava de mais um homicídio cometido pelo grupo de Santa Mônica, liderado pelo Williams Anoli. Inclusive, as armas de fogo que foram utilizadas nesse homicídio, elas também foram utilizadas no homicídio que ocorreu em Dom João Batista, ali na região de Ariberi, no município de Vila Velha, que também é um local que o tráfico do Williams Anoli atua. Gabriel foi preso na casa onde eu estava morando, no bairro Justiça, em Anchieta. De acordo com o delegado, apesar de ser procurado pela Justiça, Gabriel vivia uma vida de luxo no município vizinho. Esse indivíduo levava uma vida com um bom patamar, possui loja, veículos, morava numa boa casa, né? Aquelas situações que a gente fez de pessoas envolvidas com tráfico, não precisam estar aqui no local para vender a droga. Usa de pessoas menos desfavorecidas para isso, mas são pessoas que têm uma grande responsabilidade, porque são elas que dão as ordens para executar e acabam até ficando com o dinheiro do tráfico. Gabriel é irmão de Williams Anoli, um dos dez criminosos mais procurados do Estado, que é o chefe do tráfico de drogas de Santa Mônica. Segundo Franco, Gabriel também atua no comando do tráfico dessa região. Nos últimos meses, intensificamos um trabalho contra esse grupo. Existe outro gerente, dois gerentes estão comandados por conta do homicídio que ocorreu na virada do ano, de 31 para 1º de janeiro. Recentemente, também, outros dois gerentes estavam envolvidos em uma tentativa de homicídio, também estão foragidos, e agora a gente conseguiu a prisão do irmão do líder do grupo. O delegado ressalta a importância da prisão dessa figura representativa do tráfico de drogas de Santa Mônica e pede ajuda da população com informações que possam ajudar na prisão de Williams Anoli e outros membros da organização criminosa. O Williams Anoli, ele não está no Estado do Espírito Santo, a gente faz um acompanhamento, ele sabe que se ele vier aqui, se a informação surgir, a gente vai prendê-lo. Então, é isso aí, ele usa de interposta as pessoas, inclusive familiares, para dar continuidade ao tráfico. Não à toa, o irmão foi preso, a esposa está presa. Muitos desses indivíduos estão no nosso perfil do Instagram, da DHPP de Guarapari, e a gente pede à população que colabore via disque-denúncia, ou até mesmo mandando mensagem direto no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, que falaram diretamente com o policial da Homicídios.